Construindo, porque na verdade foi meio que interrompido com o surgimento da apresentação do Rádio Esportes. Você já viu algum italiano que não é contestador? Está aí o Astone para falar. Aqui, o Fuscaldi. O Fuscaldi, até que o Fuscaldi é mais tranquilo, mas o italiano é anarquista por natureza. Tem essa parte de ser incisivo. Mas eu sempre tive comigo o seguinte, você não pode acreditar que o seu ouvinte sabe tudo, nem que ele não saiba nada. Você tem que ter o meio termo. E acho que a forma de você atingir é falando o popular. Então eu não tenho nada contra quem gosta de esquema tático, que gosta do 442, que fale... Tatiquece. O tatiquece. Eu até falo de vez em quando, mas eu acho que o ouvinte quer uma linguagem mais próxima dele. Então eu falo assim, não, o Astone, a cobertura do Astone está horrível ali, o Astone está difícil. Não é, não, porque se eu fosse, mudava o esquema, não sei o quê. Então eu procuro ser mais popular possível para que as pessoas possam me entender. E de uma forma em que eu aprendi futebol, eu joguei futebol, eu joguei futebol, meu pai no interior era dono de time amador, então meus filhos jogavam, então eu cresci... Acompanhando. Acompanhando, né? E aí é aquela coisa da leitura do jogo, você aprende a ter leitura do jogo, desde criança. Então é essa leitura, assim, de ser mais, não popularisco, mas ser mais próximo do ouvinte, é que eu tento seguir essa linha. Boa. E qual que é o feedback que você tem recebido, assim, do público, dentro da rádio? Ah, uns me xingam, né? Um comentarista que você gosta, vocês não falam, mas completa quando... É, eu sou cria do rádio, né? Eu cresci ouvindo rádio, né? E tinha um comentarista da Rádio Globo São Paulo que eu me esperei muito em, eu chamava de Zé Calil. Eu me esperei nele como repórter, até pouquíssimas pessoas sabem disso, mas quando eu trabalhava na Rádio Manhã Sul, e minha mulher vai me matar agora que eu vou falar isso aqui, eu pedia às vezes às namoradinhas que eu tinha pra gravar em fita cassete a jornada, pra eu ouvir depois. E eu tinha uma fita base com a transmissão do Zé Calil. E eu ouvia o que eu falava e ouvia o Zé Calil. Porque eu achava, pra mim, ele foi um dos melhores repórteres de rádio pra poder me espelhar. Com relação ao comentário, ele também, depois que ele virou, e muito o Pedrinho. O Pedrinho, eu acho assim, o melhor comentarista disparado, é um cara que sabe falar tática, mas não fica no tática, eu me espelho muito nele. Pô, que legal. Eu te perguntei desse feedback, né? Como que tá sendo? Você tem ouvido da galera? O que você tem ouvido dentro da rádio também? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então tem muitos que dizem que você não sabe nada de futebol. E outros já... Mas falam assim, porque haters todo mundo tem, até a gente que é desconhecido tem. Você não é desconhecido não. O cara puxei e fala assim, ah, você não sabe nada de futebol. Isso aqui é esse cara chato na internet, mas tem alguém que chega pra você... Te dá um feedback? Ô Romano, você não entende nada, porque você falou besteira aqui, porque o Juninho não é isso, porque o Alê não é isso, porque sei lá, porque a Vicky Olho que é o bom e o outro que é ruim. Isso tem um cara que chega pra você... Não. Então, não tem. É um hater. Não, não tem. E assim, bom, eu acho que eles estão gostando, né? Porque tem me colocado pra fazer alguns jogos. Tô até no jogo do próximo domingo aí, do Atletique, né? Que é tanto o nosso orgulho aí, né? Atletique e Ferroviária. É quarta o primeiro jogo lá e domingo aqui. E domingo aqui, no Independência. Isso. É, Atletique e Ferroviária. É, Ferroviária e Atletique o primeiro jogo. De Araraquara. Araraquara. E tem o Ferroviário. Que é o Ferrão. O Barão. Jogando contra o Caxias. Contra o Caxias. O Ferroviário tirou o Maranhão, que são dois times de camisa, disputaram a primeira divisão nos anos 70, foi nos pênaltis, foi emocionante o jogo. É muito legal esse futebol assim, né, Romano? É. A minha mulher me chama de maluco, né? Porque eu deixo de ver Série A pra ver séries... E eu sou assim também, cara. Ontem, por exemplo, eu acompanhei os dois jogos da Série C. Da Série D, perdão. Eu gosto... Que valeram a série. É, eu gosto de assistir. Aí eles me chamam... Os meninos da rádio também falam que eu sou louco, né? Que eu assisto. Mas, por exemplo, quando o América contratou o... Nossa, fugiu o nome do atacante aqui agora. Fabrício Daniel. E todo ninguém conhecia. Eu conhecia, porque eu tinha visto ele na Série C. Eu vi ele no Mirasol na Série C. Então, assim, é legal. Te dá embasamento. É muito gostoso você ver campeonato em inglês, naquela intensidade toda e tal. Mas é bom ver o esporte bretão também, né? Aqui, falando a respeito de Série D, só um puxão de orelha na CBF, né? Porque a turma jogou no domingo e vai jogar na quarta. Comemorou o domingo, comemorou o sábado, que todos tiveram acesso. Sim. É, os quatro que subiram tiveram acesso. E a Série D, eles acostumaram a jogar... Só domingo. Ou sábado e sábado, ou domingo e domingo. E aí, no momento de decisão, mete um jogo na quarta e o outro domingo pra acabar rápido e aproveitar a data fica. E já que é pra criticar a CBF, você tá, como nós aqui, revoltados com a burrice de não permitir, por exemplo, que o Atletique jogue em casa, em fases decisivas. Jogou a competição inteira, gente. Galera, é a Série D do campeonato brasileiro. Mas tá no regulamento. Eu sei. O regulamento é isso. O regulamento é errado. A gente pode recriticar o regulamento. Eu acho, assim, o regulamento prevê estádio com capacidade pra 4 mil pessoas. O regulamento tinha que olhar, era a condição de gramado. Ontem eu acompanhei Sousa e Ferroviária. Não dá, cara. Não dá. Como é que você quer ter um futebol de excelência e o futebol é mostrado pro Brasil inteiro com as condições? Peca-se muito exigindo de um lado e libera demais do outro, né? Então você tem... Agora, eu até conversava com o pessoal do Atletique, agora vocês vão ter um tapete que é a fonte luminosa e vão ter o Independência também. Vocês vão jogar em campo bom, mas corria o risco de jogar em Sousa na Paraíba. Todo respeito a Sousa na Paraíba, mas o gramado ontem estava horroroso. E eu vi até hoje a entrevista no programa do CJ, do Vinícius, lá na 98 de manhã. E aí eles entrevistaram o técnico do Atletique, né? O Cícero Júnior. O Cícero. E aí aquela história, né? Você tem ideia de como é o gramado até do Atletique, né? Em São João del Rei. Eles falaram que o gramado do Mineirão é fantástico. Então assim, todo mundo reclama do gramado do Mineirão, que deu uma melhorada, né? De jogos pra cá, é bom que se diga. Mas falando que pro nível lá da turma lá que tava jogando em São João del Rei e outros estádios, o gramado do Mineirão é uma coisa espetacular e boa demais. Eles gostaram de jogar no Mineirão. E aí E aí E aí